Olá meninas e meninos, bem-vindas ao canal Chaveiros Neze, o melhor artesanato em pérolas. Hoje a videoaula, eu já ensinei numa aula aí anterior, né? Clicando no izinho aqui vocês vão poder observar. Eu gravei ensinando fazer essa cabecinha aqui de pérolas que serve pra qualquer tipo de... Desses bonequinhos aí, o passo a passo é o mesmo. A única coisa que muda é as cores, assim como eu fiz os anjinhos aqui, ó, com as cores diferentes, né? Pra vocês verem, ó, pode ser outra bonequinha, tudo é a mesma cabecinha, tá? Agora, hoje eu vou ensinar o corpinho desse anjinho aqui, pro vídeo não ter ficado muito comprido, né? Então, eu vou usar pérola número 6 azul, pérola... Desculpa, gente, é pérola número 4 azul, pérola número 4 branca, tô usando uma agulha, um alicate quando precisar cortar, outro pra puxar o fio, o nylon é 35, tá bom? Então, só essas duas cores de pérolas pro corpinho, tá? E quem não for inscrito aí no meu canal, se inscreva, deixa um joinha, compartilhe, comentem... E vamos dar força no canal, eu tô fazendo uma vaquinha virtual, quem puder ajudar com qualquer valor, é bem-vindo, tá? Aqui, ó, embaixo na cabeça tem esse módulozinho aqui que eu coloquei, 3 pérolas brancas e 3 marrom, né? A partir daqui, que eu vou começar a iniciar o corpinho do anjinho, aqui no caso eu tô ensinando a fazer esse anjinho, que eu fiz pro chá de bebê, chá de bebê não, pro batizado do meu neto, Murilo Guilherme. Então, aqui nessa pérola branca aqui, eu vou trabalhar esse módulozinho aqui de 6, então em qualquer pérola que eu pegar aqui, tá super certo, tá? Então, aqui nesse ponto aqui, dessa pérola branca, eu vou colocar 4 pérolas azuis. Aqui também tô fazendo em azul, é um azul frozen, azul Tiffany, azul claro, a cor que vocês tiverem aí e o nome que vocês encontrarem também, né? Então, eu coloquei 4 pérolas azul, ó, e vou dar uns 2, 3 nozinhos aqui e esconder o nó dentro da próxima pérola, formando esse módulo aqui, ó, de 5, né? Então, deixa eu dar uns 2, 3 nozinhos aqui, escondi o nozinho, ó, escondi o nozinho, agora eu vou dar essa marronzinha aqui pra frente, ó. Tá vendo? Tô andando essa marronzinha aqui pra frente, só uma, né? A marronzinha. Agora eu vou colocar 3 pérolas azuis. Vou fazer outro módulozinho de 5, né? Aqui ficou um de 5, andei essa marron, coloco 3 azul, porque eu vou dar a mão pra essa azul de cá e essa, né? Então, fica 5. Daí eu entro nessa pérola azul clara aqui, ó, desse módulozinho que eu já havia feito, né? Eu vou andar uma por uma só pra não quebrar a minha pérola aqui, porque o nylon que eu tô usando é um grosso, ele é o 35, porém eu estou usando uma perninha só. Aí, ó, formando um módulozinho de 5. Vou andar essa marron onde tá saindo meu fio. E aqui é onde que faz a diferença aqui, ó, tá vendo? Formou 2 módulozinho de 5. Agora aqui, de vez eu andar uma, eu vou andar duas pra frente. Aqui tem que dar uma combinação ímpar de 5 módulozinho de 5. Então, eu vou andar essa próxima marronzinha aqui, pra frente, e essa outra aqui, ó, que tá perto da branca. Eu ando duas pra frente. E puxo, aperto bem. Mesmo assim, eu andando duas, eu vou fazer um módulozinho de 6 agora, então, aqui. Essas duas, e vou colocar mais 3 pérolas azul. Como essa parte fica atrás, não tem problema, tá? Então, eu coloco 3, e entro aqui nessa azul de cal. E puxo meu fio. Ó, formando um módulozinho um pouco mais largo, mas não tem problema. Vou andar novamente, a minha agulha dentro dessas duas marrom aqui, que eu tinha andado aquela hora. Ó, vou andar novamente nas duas marrom. E já ando uma branca pra frente. Aqui eu vou andar só uma, tá? Uma branca pra frente. E puxo. Coloco novamente 3 pérolas azuis na agulha. Ó, 3. E vou entrar nessa azulzinha aqui, ó. Desse módulo de cá, né? Ó. Entro nela, e já ando nessa branca aqui pra frente. Onde tava saindo meu fio, se vocês tiverem facilidade aí com a agulha, já ando essa pra frente. Agora, eu vou andar essa última branca aqui, ó. Desse módulo aqui, ó, pra frente. A última branca, né? Puxo. Aperto bem. E vou andar essa azulclara aqui, ó. Da primeira que eu fiz, né? O módulozinho de 5, ó. A primeira aqui pra fora, ó. Assim, nesse sentido. Puxo. E o fio tá saindo aqui pra fora. Agora, eu coloco duas azuis. Só pra fazer a junção dessa banda com essa de cá. E entro nessa azulzinha aqui, ó. De baixo que tá próximo à pérola branca. Aperto bem. Ó. Sempre apertando bem. Agora, eu ando novamente essa branca aqui, ó. Da minha base aqui embaixo, pra frente. E vou sair com o azul aqui pra cima, aqui, ó. Ó o módulozinho que ficou. E saio nessa azul aqui, pra fazer a segunda fileira. Ó. Pega com a agulha. E saio. Aqui, ó. Pra fora. E puxo. Aperto bem. Aí, aqui, vocês observando, tem um, dois, três, quatro, cinco módulozinho de cinco. Só esse que ficou mais largo, ficou, bem dizer, um módulozinho de seis, tá? Então, quatro módulo de cinco e um de seis. Que é pra dar uma concordância ímpar aqui. Essa circunferência aqui tem que ser ímpar. Agora, eu vou parar aqui, depois do Vzinho. Do triângulozinho aqui que eu falo pra vocês, ó. Tô parando no meio desse módulozinho aqui. Daí, eu vou trabalhar esse Vzinho aqui. Esse módulo com esse. Então, tá saindo aqui. Desculpa, gente. Agora, eu vou colocar cinco pérolas azuis na agulha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou colocar cinco. Por quê? Agora, aqui, eu vou fazer o módulo de sete. Então, cinco. Meu návio tá saindo aqui, é seis. Entro aqui, é sete, ó. Tá saindo desse lado. Coloco o cinco e entro do lado de cá. E puxo o meu fio. Vai ficar, ó, um módulo de sete, ó. Essas duas do triângulozinho, mais cinco que eu coloquei. Sete. Aí, eu ando essa que tá saindo o meu fio. Né? Pra fechar o meu círculo aqui. E duas pra frente. Vou parar no meio do próximo módulozinho de cinco aqui, ó. Ando essa aqui pra frente. Então, andando essa aqui pra frente, já são duas, né? Mais uma desse módulo aqui, são três. Pra fazer sete, eu coloco... Aqui, ó. Coloquei cinco pérolas azuis. Com essas duas e mais uma do módulo de cá. São sete, né? Então, quatro, cinco, seis, sete, ó. Tô entrando nessa... Aqui, ó. Nessa aqui. Ó. Nessa aqui. E puxo. Ó. Formando outro módulozinho de sete, ó. Sete, sete. Né? Ando essas duas que tá saindo o meu fio. E mais duas pra frente. Pra fazer o próximo, né? Ó. Ando essas duas. Ó. Ando essas duas. E já ando mais duas pra frente, ó. Tô parando no meio do próximo módulozinho. Esse eu tô parando... É no meio daquele módulozinho de seis, ó. Mas é só andar normal. Coloco quatro. Quatro pérolas azul. Vou botar toda. Quatro. Mais essas três. Sete, né? Ó. Entro nessa aqui. Ó. Entro nessa aqui e puxo. Ó. Fiz outro módulozinho de sete. Ó. Quatro, cinco, seis, sete. Ando nessas duas aqui que tá saindo o meu fio. Coloco novamente. Parei no meio, ó. Do próximo módulo. Vou colocar novamente, ó. Quatro pérolas azuis. Ó. Andei. Tô no meio do próximo módulo. Aqui, ó. Quatro azul. Entro nessa primeira dessa daqui. E ando, ó. As duas pra frente. Né? Agora, é a junção, né? Ó. Vou andar mais duas pra frente. Parei no meio do próximo módulo aqui, ó. Onde começou tudo. E desço só uma aqui, ó. Só uma. Só pra fazer a junção, ó. De uma parte com a outra. Tá vendo? Aí, vou contar. Uma, duas, três, quatro. Pra sete, falta três. Aqui, ó. Coloco três. E entro aqui, ó. Tá saindo desse lado. Entro do lado de cá, ó. Com três pérolas. E puxo. Espero que vocês estejam visualizando bem. Entendendo e gostando. Quem não é inscrito, se inscreve. Deixa o joinha. Compartilhem. Comentem. Aqui, nessa setinha, tenho todos os materiais usados aqui no vídeo. Tenho o WhatsApp da minha parceira do canal. Tenho minhas redes sociais. Ó. Tô saindo aqui pra fora, ó. Pra fora, pra ir pra terceira fileira. Ó. Aqui também vai ficar cinco módulos de sete, tá? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco módulos de sete, tá bom? Olha que bonitinho. Vai ficar nosso anjinho. Né? Agora, eu vou sair aqui no meio desse Vzinho aqui. Puxo. Aqui também, eu vou fazer um módulo de sete. Um de sete e um de quatro. Então, aqui tem duas. Agora, eu vou colocar cinco pérolas no fio. Sendo duas azuis. Uma branca no meio. E mais duas azuis. Então, eu vou colocar cinco, ó. A volta toda vai ser assim, ó. Duas azuis, uma branca, mais duas azuis. Tá saindo aqui no meio do Vzinho, né? Ó. No meio do Vzinho. Esse triângulozinho aqui, né? Que eu falo de Vzinho. Tá saindo desse lado. E entra do lado de cá, ó. Ó. Entra do lado de cá, com as cinco pérolas. Intercalando só com a branca aqui no meio. E puxo, ó. Ficando assim. Tipo, uma gota. Ó. Assim. Agora, eu ando uma onde tá saindo o fio. E uma só pra frente, ó. Vou parar sempre no meio desse... Desses módulozinho aqui de sete. Da fileira anterior, ó. Parei uma pra frente. Agora, eu vou colocar duas brancas. Vou fazer só uma florzinha aqui pequenininha, ó. Duas brancas. Entro nessa aqui, ó. Com duas brancas. Entro nessa aqui. E puxo. A volta toda vai ser assim. Tá? Ó. Puxei. Formando essa florzinha aqui, que é esse módulozinho pequenininho aqui de quatro. Agora, ando essa que tá saindo o meu fio. E duas pra frente, que eu vou parar depois do Vzinho aqui, ó. Depois do triângulozinho, que eu vou parar sempre com a agulha. E puxo. Aperto bem. Então, aqui. Essas duas que eu andei pra frente, mas essas são três. Então, agora eu vou colocar duas azuis. Vou fazer igual aqui. Só que eu vou colocar duas azuis. Uma branca. Então, agora tá saindo depois do Vzinho aqui, do triângulozinho, ó. Eu vou colocar duas azuis, uma branca e uma azul. Eu não vou colocar duas azuis, uma branca e duas azuis. Porque já tem uma azul aqui. Né? Então, aqui três mais quatro são sete. Eu entro aqui, ó. Vou juntando aqui com essa do triângulozinho aqui, do quadradinho aqui da florzinha, ó. Entro aqui com essa combinação e puxo. Aí, eu ando. Essas duas do triângulozinho e uma só pra frente, ó. E uma só pra frente. A volta toda vai ser assim. Espero que vocês estejam entendendo, tá? Toda vez que fizer o módulozinho de sete, ó. Cinco, seis, sete, né? O módulozinho de sete. Eu faço um só de quatro aqui, que é colocando duas azuis. Ó, coloco duas azuis. E entro aqui, ó. Tô saindo no meio desse módulo de sete, da fileira de cima. Coloco duas azuis e entro nessa primeira azul aqui, ó. Com duas azuis. Puxo. Ó, formou uma florzinha. Agora, eu ando essa daqui, né? Do módulo anterior e duas pra frente. Ó, vou parar depois do triângulozinho, ó. Depois do Vzinho. Tá? Tô parando depois. Puxo. Vou colocar duas azuis. Uma branca e uma azul. Ó, e uma azul. Ó. Duas azuis, uma branca e uma azul. Tá? Saindo aqui depois do triângulozinho. Eu entro aqui com essa combinação. Pra fazer um módulo de sete aqui. Ó, tá vendo? Tipo uma gotinha. Agora, eu ando novamente. Essas duas do triângulo. E uma só pra frente. Eu vou caminhar só uma pra frente. Uma hora eu caminho duas, uma hora eu caminho uma. Uma hora eu caminho duas. Entendeu? Agora tá saindo aqui. Vou colocar duas. Azul. Opa. Coloco duas azuis aqui, ó. E vou entrar nessa primeira aqui, ó. Né? Coloco duas azuis. Andei uma, coloco duas azuis e puxo. Espero que você esteja entendendo aí, ó. No que eu puxo, formou uma florzinha. Agora eu ando essa daqui da base, né? E duas pra frente. Vou parar depois do triângulozinho, ó. Duas pra frente. Agora, eu coloco duas azuis. Uma branca. E uma azul. Quatro pérolas na agulha. Entro aqui na da florzinha. E já ando duas aqui da base e uma só pra frente. A volta toda eu vou fazer isso. Onde vocês estiverem dúvidas, vocês dão uma pausa, volta um pedacinho. Lembrando que aqui, ó, nos três pontinhos tem como reduzir a velocidade do vídeo. Ó, tô parando no meio do módulo da fileira anterior. Então, vou colocar duas azuis. Duas azuis. E entro aqui, ó. E entro aqui. E puxo. Aperto bem. Agora eu ando essas duas da base e uma só pra frente. Puxo. Vou colocar duas azuis. Uma branca. E uma azul. E vou entrar aqui nessa da florzinha, ó. E já ando duas pra frente. Quem tá com a agulha, tiver agilidade. Já ando duas pra frente. E uma aqui. E puxo. Aperto bem. Aqui, como é a junção, né, ó. Chegou na junção. Vou ter que andar uma da bandinha de cá, ó. Daí, um módulozinho de sete. Com um módulozinho de sete. Aqui no meio tem que ter a florzinha. Então, aqui na junção. Então, aqui na junção, eu vou colocar somente uma pérola azul. Tá saindo desse lado. E entro do lado de cá, ó. Com uma única pérola azulzinha. E puxo. Aperto bem, ó. Vai ter cinco pontinhas branca aqui no fundo, tá? Agora, eu vou andar com o meu fio aqui pra fora. Então, eu vou caminhar entre as pérolas. Com o meu fio. E vou parar aqui nessa pérola branca aqui, ó. Aqui nessa pérola branca aqui. Agora, nesses espaços, eu vou colocar três pérolas brancas. Coloco três pérolas brancas. Tá saindo nessa branca. E entro na branca de cá, ó. Com três brancas. Puxo. Então, tá saindo nessa branca aqui, ó. Agora, vou colocar de novo. Três brancas. E entro na branca de cá. Eu só vou entrando só na branca, ó. Coloco três brancas e vou caminhando com o fio de uma ponta a outra. Coloco agora, novamente, três brancas. Ó, três brancas. E entro aqui, ó. Na próxima branca. Deixe seus comentários aí, que vocês estejam gostando, tá? Coloco de novo, ó. Três brancas. Lembrando que eu tô fazendo uma faquinha, uma vaquinha virtual, gente. Quem puder ajudar, qualquer valor, é só chamar aqui no WhatsApp, tá bom? É pro canal, pra ajudar o canal. Vou colocar três brancas, entra aqui na próxima. Preciso comprar uma câmera usada mesmo, tá? Melhor um pouquinho que essa. Quem puder me ajudar. Fico muito agradecida. Ó, vou colocar novamente. Três pérolas brancas. Só chamar aqui no WhatsApp, quem quiser ajudar com a vaquinha virtual, que eu mando o link, tá? Ó, e ando de novo, ó. Só vou entrando dentro das brancas. Aqui, beleza, ó. Terminamos o corpinho do nosso anjinho. Ó, que gracinha, né? Ó. Terminamos o corpinho do anjinho. Agora, só falta a asa e a mãozinha. Aqui na frente, vocês observando, aqui e aqui, tem dois módulos de sete, né? Eu vou vir com o meu nylon até aqui, ó. Ou até essa pérola aqui, ou até essa de cá, que eu vou fazer a mãozinha do anjinho. Se for menina, vocês fazem rosa, tá? Conforme eu mostrei... Opa, eu mostrei aí no vídeo anterior. Aqui, ó. A roupinha rosa, se for menina, ou da cor que vocês achar bonitinho, harmonioso aí, agradável, né? Ó, vou puxar. E eu tô querendo fazer a anjinha com a xuxinha também, sabe? Uma xiquinha de cá, mas de cá. Mas aí fica pros próximos vídeos. Aqui, ó. Tô caminhando com o meu fio. Aqui. E vocês olhando, observando, ó. Bem aqui na frente, tem dois módulos de sete e um de sete aqui pra baixo, né? Então, nesse aqui, ó. Eu vou andar com a minha agulha aqui. Que eu vou fazer os bracinhos do anjinho dando as mãos. Então, tá saindo nessa pérola aqui. Vou colocar três pérolas azuis. Ó, três azuis. E vou entrar nela mesma, né? Tá saindo desse lado o meu fio. Coloco três azuis e entro nela mesma, aqui ao contrário. E puxo. Ó, formando esse triângulozinho aqui, ó. Essa florzinha. Agora, eu vou sair com o meu fio aqui, dentro dela, aqui pra cima, ó. Deixa eu ver se eu fazendo assim fica melhor, pra vocês visualizarem. E vou parar nessa aqui da pontinha, ó. Nessa aqui da pontinha. E puxo. Agora, eu vou colocar uma azul, uma branca e uma azul. Ó, uma azul, uma branca e uma azul. E vou entrar nessa mesma, fazendo outra florzinha. Ó, duas florzinhas. Ando com a minha agulha aqui, ó, nessa azul. E vou parar na branca. A minha agulha aqui na branca. Agora, aqui na branca, ó. Eu vou colocar três pérolas brancas. Ó, três pérolas brancas. E nessa branca mesma, que eu vou entrar, ó, com a agulha. Fazendo uma florzinha todinha branca. E puxo, ó, como ficou. Aqui é a mãozinha. Agora, eu ando nessa branca e paro nessa do meio. Deixa eu ver se fazendo assim fica melhor, ó. Para aqui na branca do meio. Agora, eu vou colocar três azuis. Ó, três azuis. E vou entrar nessa branca. Quando tá saindo meu fio, eu entro, ó. Ao contrário, com três azuis. Puxo. Agora, eu ando nessa azul. E vou parar nessa aqui do meio, né? Puxo. Azul, ó, do meio, né? Puxo. Agora, eu vou colocar uma azul. E vou abraçar aqui, ó. Essas duas... Esses dois módulos de seis, ó. É onde que eu vou abraçar com esse... Essa combinação aqui, né? Meu fio tá pra cima, ó. Coloquei uma azul. E na mesma direção desse módulo que eu vim do lado de cá. Eu vou entrar do lado de cá. Aqui em sentido de cima pra baixo, né? Eu tô com meu fio aqui pra cima. Com uma única azul, ó. Puxo, sempre apertando bem, ó. Já tá dando formato do bracinho, né? Agora, eu vou colocar mais uma azul. E entro nessa aqui, ó. Do meinho aqui, do... Do módulozinho, ó. Só pra fazer a junção. Ó. Deixa eu fazer assim pra ver se dá pra vocês verificarem direitinho. Tava saindo aqui. Né? Tava saindo aqui. Pra cima o fio. Ó. Coloquei uma azul. Entrei nessa azul aqui. Coloquei outra azul e voltei nessa mesma... Aqui, ó. Pra dar a abraçadinha aqui do bracinho, ó. Fazendo a posição... Do anjinho, né? Dando as mãozinhas aqui na frente. Agora, eu vou andar nessa azulzinha aqui pra cá. E vamos vir fazer a asinha. Então, tem que caminhar com o nylon, ó. Tô entrando aqui no corpinho com a agulha. Onde eu comecei aqui, onde eu finalizei. Ó, como ficou aqui na frente. Agora, aqui, tá. Usei duas aqui, né? Dois módulos de sete. Aqui ficou três desocupado, ó. Um, dois, três. Eu deixo um pra cá e um pra cá. Eu vou trabalhar aqui no meio desse aqui, ó. Bem aqui no meio. Então, eu vou caminhar com o meu fio nesse próximo módulo de sete. Vai ficar vago, né? Vazio. Ó. Tô caminhando. E como ficou três, eu vou trabalhar no do meio, né? Então, eu vou parar nessa primeira pérola aqui, ó. Nessa primeira aqui. Puxo. Agora, a pérola azul não vamos usar mais. Somente branca. Ó. Tá saindo aqui. Nessa pérola aqui, ó. Azul. Vou colocar três pérolas brancas. Ó. Três brancas. E vou entrar nessa mesma pérola com três brancas, ó. Tá saindo desse lado pra cima. Eu entro de baixo pra cima. Aqui. E puxo. Aperto bem, ó. Fazendo esse quadradinho aqui, né? Ó. Agora, eu vou andar com a minha agulha, né? E a linha nessas... Nessa pérola branca aqui, que eu acabei de colocar, nas três. Na verdade, eu volto com a agulha nas três. Pérola. As brancas. E agora, de vez eu vim pra cá, eu vou vim pra cá, ó. Nesse sentido meio enviesado, ó. Vou vim pra esse outro módulo de sete aqui. Que fez uma gota aqui pra baixo. Não nesse que fez a florzinha. Nesse aqui, do lado da florzinha. Ó. Entro com a agulha aqui. Puxo. Pra dar mais firmeza, né? Vai pegando forma. Agora, eu vou colocar duas brancas. E vou entrar nessa daqui. Nessa branquinha aqui. Ó. Vou entrar nessa branquinha aqui, com duas brancas. Nesse sentido. Puxo. E vou andar de novo nessa azul. Que eu acabei de entrar agora. Do pingo aqui, né? Do módulo de sete aqui da última fileira. E uma aqui desse módulo. Mais uma desse módulo de sete aqui, ó. Mais uma. Ó. Tá saindo aqui. Antes da última, tá? Coloco novamente. Duas brancas. E vou entrar nessa branca aqui, ó. Da... Nessa pérolazinha branca aqui. Anterior. E puxo. Ó. Aperto bem. Vocês vendo, vai ficar três pontinhos, ó. Uma, duas, três. Agora, eu vou andar com o meu nylon até sair nessa daqui. Então, eu caminho de novo, ó. Dentro dessa azul. Do último... Antes do último módulozinho aqui. De uma pérolazinha do módulo de sete aqui, ó. Subo aqui na branca. Subi aqui na branca. E vou parar nessa daqui, ó. Tem três, né? Pontinho aqui pra cima. Vou parar nessa. Nessa daqui. Parei nessa daqui. Agora, eu vou colocar três pérolas brancas. Três pérolas brancas. Tá saindo desse lado, nessa branca. Eu entro ao contrário, ó. Com três pérolas brancas. E puxo. Aperto bem. E eu sempre apertando bem. E agora, eu ando no próximo... Na próxima pontinha aqui, ó. Na era três. E entro já na próxima. Também sempre apertando bem. Ó. Ficando assim. Agora, eu coloco duas brancas. Aqui, se tiver difícil, vocês dão uma pausa. Volta um pedacinho. Aqui tem como reduzir a velocidade do vídeo. Então, tá saindo na próxima branquinha da pontinha que eu falei, fica pra cima. E entro nessa da lateral desse módulozinho aqui, ó. Dessa florzinha aqui, ó. Com duas. E puxo. Vocês reduzindo, dá pra ver direitinho onde que tá entrando a agulha, onde que não tá, né? Agora, eu ando essa daqui pra frente. Ó. Essa daqui da pontinha, da fileira de baixo pra frente. E vou parar nessa branquinha aqui da lateral, ó. Desse módulozinho aqui que eu acabei de fazer. Essa florzinha, quer dizer, que eu acabei de fazer. Ó. Tá vendo? Agora, eu vou colocar duas brancas pra terminar essa fileirinha aqui. É três fileirinhas, o anjinho. A primeira da base, essa segunda e mais uma. E vou entrar nessa outra pontinha. Não eram três, ó. Uma, duas, na terceira pontinha aqui, ó. Eu tô entrando com duas brancas. Puxo. Aperto bem. E saio nessa branca aqui pra fora, ó. E puxo. Ele fica meio, é, encanoadinho. Essa asinha que é o efeito da asa, tá? Ela não é retoma, não. Aí, ficou três pontinhas pra cima novamente. Agora, é a última fileira. Eu vou andar nessa última pontinha aqui, ó. Pra cima. Vou colocar três pérolas brancas. Uma, duas, três pérolas brancas. E vou entrar dentro dela mesma, ó. Três pérolas brancas. Na mesma pérola, eu volto com a agulha, ó. Formando mais uma florzinha. Ando com a minha agulha agora. Dentro dessas três pérolas brancas que eu acabei de colocar. E já ando na próxima pontinha aqui, ó. Com a agulha. Já ando com a agulha na próxima pontinha. Agora, eu coloco duas brancas. E entro nessa branquinha aqui, ó. Entro nessa branquinha aqui da lateral, ó. Ó, nesse sentido aqui. E puxo também. Aperto bem. Ando essa pontinha aqui de baixo. Pra dar uma fermeza. E vou parar nessa branquinha aqui. De baixo aqui, ó. Vou parar a minha agulha aqui. Puxo. Coloco duas brancas. Ó, duas brancas. E entro nessa última da pontinha aqui, ó. Com duas brancas. Ó, tá vendo? Terminei a terceira fileira. Saio nessa branca aqui, ó. Pra fora. Puxo. Aperto bem. Vou andar essa branquinha aqui, ó. Da lateral. Então, também sempre apertando bem. E vou parar nessa daqui que tá viradinha aqui pra baixo, ó. Que é o efeito da pontinha da asinha que vamos fazer. Agora, aqui, tá saindo nessa pérola. Eu vou colocar três pérolas brancas. Pérolas brancas. E vou entrar nessa mesma. Onde tá saindo meu fio. Eu entro com três pérolas brancas e puxo. Aperto muito bem. Aí, como já ficou a asinha. Agora, eu vou andar com a minha agulha entre as pérolas. Até sair nessa daqui, ó. Pra fazer a outra asinha. Até sair nessa daqui onde tá meu dedo, ó. Pra fazer a outra asinha. Então, aqui não tem segredo, ó. Só vou andar com o nylon dentro das pérolas aqui. Pra vir pra outra asa. Com muito cuidado, é lógico. Pra não quebrar as pérolas, né? Ó. Já passei na branca. Ela fica um efeito assim mesmo, viu? Meio torcidinho. Porque é um efeito de mazinha, né? Mazinha retona, retona não. Agora, eu tô andando, ó. Tudo aqui. E aí, onde tiver dificultoso, ó. Vocês usam alicate. Quem não é inscrito aí, se inscreva no meu canal. Aos poucos eu tô trazendo vídeo. Ó, eu tô com cisto aqui no pulso. Por isso que eu tô gravando vídeo com menos frequência agora. Mas eu peço que vocês não me abandonem, tá? Se inscreva aí no meu canal. Compartilhe os vídeos. Aí, ó. Aqui eu usei duas. Fiz a mãozinha. Pulei uma, fiz a asinha. Pulei uma, vou fazer outra asinha. Pulo uma, pra ficar esse intervalo, né? Então, tá saindo aqui, ó. Nesse módulo aqui de sete, né? Nessa pérola aqui, que é a junção de um módulo pra outro. Sentido aqui pra cima. Vamos lá. Vou colocar três pérolas brancas. E vou entrar ao contrário aqui, ó. Com três pérolas brancas. Puxo. Aí, formando essa florzinha aqui, né? Agora, eu ando... Nessas três pérolas que eu acabei de colocar. Volto a agulha... Dentro de todas as três. Que eu acabei de colocar. Ó, todas as três. Passei a agulha. Puxo. E agora, eu vou andar nesse próximo módulo aqui de baixo, ó. Então, eu venho nessa daqui, ó. Nesse... Vocês dão um print, né? Faz um print, volta um pedacinho. Pra vocês verem qual é a pérola que eu tô entrando aqui. Tô tentando fazer o máximo detalhado pra vocês entenderem, ó. Tá vindo pra cá. Mas não tem problema que ela dá esse efeito aqui mesmo. Então, tá saindo nessa azul aqui. Do módulo da fileira de baixo, né? De sete. Vou colocar duas brancas. E entro nessa branca aqui. Como é que o meu fio... Vamos escolher. Isso. E entro, ó. Nessa... Nessa branca aqui da asinha, ó. Tá bom? Olha direitinho onde tá saindo, ó. Coloco nessa branca aqui da asinha. Puxo. Sempre apertando bem. Vou andar de novo nessa azul. Do módulo do... Do pinguinho aqui, ó. Módulo de seis... De oito, né? Ó. E tô andando na próxima. E puxo. Ó. Pra vocês entenderem. Fica esse buraco aqui. Que é o módulo de oito... De sete. Fica... Eu trabalho nesse de cá. E nesse de cá. E fica aquela florzinha da terceira fileira aqui. Fechando aqui. Então, tá saindo nessa. Antes da última aqui, azul, ó. Vou colocar duas brancas. Ó. Duas brancas. E entro nessa azul. Tá vendo? E entro nessa azul aqui. E puxo. Aperto bem. Agora, eu saio novamente nessa azul. Que eu acabei de entrar. Com as duas brancas. Ó. Saio com ele aqui pra fora. Puxo. E vou... Aqui, ó. Ficou igual ao outro lado, ó. Tem três pontinhas brancas aqui pra cima. Então... Agora, eu vou subir minha agulha. Até parar nessa primeira pontinha aqui. Ó. Parou nessa primeira pontinha. Agora, eu vou colocar três pérolas brancas. Fiz até duas partes esse vídeo. Pra vocês pegarem direitinho, tá? Primeira cabeça. Depois do corpo. Pra não confundir. Então, eu coloquei três pérolas brancas. Nessa branca mesmo dessa pontinha que tá saindo. Eu entro com a agulha. A mesma pérola, tá? Volto com a agulha. E puxo. Aperto bem, ó. Formando essa florzinha. Agora, eu vou vir pra próxima pontinha aqui, ó. Pra próxima pontinha. Puxo. Agora, eu vou colocar duas brancas. E vou entrar nessa florzinha aqui. Nessa pérola dessa florzinha anterior aqui, ó. Duas brancas. Tá saindo aqui, ó. Entro aqui. Puxo. Sempre apertando bem, tá? Pra ficar um trabalho bonito. Agora, eu ando nessa daqui. E saio nessa pontinha dessa florzinha de cá, ó. Ó. Tá saindo aqui, ó. Nessa pérola aqui. Agora, eu coloco duas brancas. E vou entrar nessa última pérola, dessa última pontinha aqui, ó. Ó. Com duas brancas. E puxo. Aperto bem. Ó. Aperto bem. E vou sair nessa do meio aqui, ó. Pra fora. E sair nessa daqui, ó. Pra fora. E puxo. Aperto bem. Ele fica esse efeito meio encanoado aqui mesmo, tá, gente? É da asinha. Porque a gente tá vindo em linha reta a asinha, ó. Ela tá em diagonal, ficando uma pirâmide aqui, ó. Nas costas. Tipo um triângulo, né? Com os dois módulos de... Os três módulos de sete. E esse de quatro aqui no meio, ó. Agora, essa é a última fileira da asinha. Vou... Ficou três pontinhas aqui pra cima também, ó. Uma, duas, três, só. Tô na primeira. Vou colocar três pérolas brancas na agulha. E vou entrar a agulha nessa mesma pérola... Onde tá saindo meu fio. Ó. Tá saindo aqui. Põe três brancas. E entro nessa mesma. E puxo. Aperto bem. Agora, eu ando com a agulha, com o nylon, dentro dessas três pérolas que eu acabei de colocar. E a próxima da pontinha aqui, ó. Na segunda. Como fica três, né? Já entro na segunda aqui da pontinha. Coloco duas brancas. Duas brancas. E entro nessa branquinha aqui, ó. Quem não é inscrito, se inscreva aí no meu canal. Diga o que achou do vídeo. Compartilhe aí nos grupos do Face e do WhatsApp. Pra poder ajudar meu canal a crescer. Agora, vou andar nessa branca aqui. E vou parar nessa aqui, ó. Da lateral. E puxo. E tá rolando aí no Face aí uma vaquinha virtual aqui pra ajudar o canal. Chinelos, nis e chaveiros. Né? Que eu vou comprar uma câmera usada mesmo. Pra poder gravar os vídeos aqui pra vocês. Tá? Que a minha tá com defeito. Então, quem puder colaborar, sou muito grata. Pra mim continuar gravando os vídeos aqui pro canal. Tá saindo nessa aqui. E vou entrar nessa última da pontinha aqui, ó. Com duas pérolas brancas. E agora, saio nessa branca aqui do meio pra fora. E puxo, ó. Agora, vou vir pra essa daqui pra fazer aquele biquinho lá da asinha. Então, ando essa branca aqui da lateral. E vou parar nessa aqui. Agora, eu coloco três pérolas brancas. Três pérolas brancas. E vou entrar nessa mesma. Onde tá saindo meu fio. Eu entro com essas três pérolas brancas. Puxo. E ando essa daqui pra cima, ó. Pra ajeitar a pérola e apertar. Olha como ficou bonitinha a asinha, ó. As duas asinhas do anjinho. Muito lindinho, né? Ó. Fica esse triângulo aqui atrás. E aqui fica essa vaga. Daí tem a mãozinha. E fica essa daqui vaga. Vocês vão, é... Se sinalizando por essas referências que eu estou dando, tá? Agora, eu vou andar com o meu nylon até aqui, ó. Até. Tem esse módulozinho aqui que tem cinco pérolas marrom e uma branca. Nesse outro módulo de cês tem tudo marrom. Então, eu vou caminhar, ó. Entre as pérolas. Porque meu nylon tá comprido, tá, gente? Então, eu vou aproveitar pra não ter arremate. É que eu não gosto de... De tá emendando muito. Eu gosto de fazer tudo diretão com nylon. Por isso que às vezes eu pego até um grande. Mesmo que enrosque, às vezes, né? Nas pérolas, tudo. Porque eu não gosto de fazer muita emenda nos meus trabalhos. Eu prefiro trabalhar com nylon enrolando. Enroscando. Do que... Ai, caramba, não era pra ter entrado nessa. Do que ficar emendando. Então, tá aqui. Deixa eu subir. É que eu quero vir pra cima. Fui pra baixo. Ó. Tô andando aqui entre as pérolas, né? Mas é de vocês, tá? Se o nylon de vocês acabar... Vocês pegam um outro fio só pra fazer a áurea do anjinho aqui, tá? Ó. Vou andar nessa azul, nessa marrom aqui da cabeça. É um pouco trabalhoso. Mas eu prefiro ter esse trabalho... Do que ficar arrematando... O meu trabalho que eu achei de nó. Mas aí também é de cada um, né? Às vezes acaba o fio, fazer o quê, né? Pegar outro. Não pode deixar de não colocar, né? A áurea do... Do anjinho. Ó. Tô caminhando. Vocês observando aí, ó. Tô caminhando. Quem gostar dos vídeos aí, deixa um joinha. Compartilhem, gente. Aí nos grupos. Me ajudem. Tem a vaquinha virtual aí. Quem puder me ajudar. Tá? Pra eu poder comprar uma câmera um pouquinho melhor. É usada mesmo. Vou comprar câmera nova, que eu não tenho condições, tá? Tô desempregada ainda. Mas quem puder ajudar, Deus tocar no coração, é qualquer valor, tá? Não precisa ser um valor absurdo. O que Deus tocar aí. Ó. Tá saindo nessa pérola marrom aqui. Tem esse módulo marronzinho com branco. Nesse todo marronzinho aqui em cima. Bem no centro do anjinho. Eu vou colocar treze pérolas brancas. Mas lembrando que pode ser dourada também, ó. Fazer uma áurea toda dourada. Então, eu vou colocar treze pérolas brancas. Ou o tamanho que vocês quiserem. Se quiser pôr mais ou menos. Aí a largura desse círculo da áurea vai de cada um, tá? Eu fiz todos os meus com treze. E quem não é inscrito aí no meu canal, se inscrevam, tá? Deixem o joinha, compartilhem, comentem. A minha intenção aqui é só ajudar. Esse vídeo não é criação minha, tá? Eu aprendi em um outro canal. E vim ensinar aqui do jeito que eu entendi. Do jeito que eu trabalho, né? Que cada um tem seu jeito aí de ensinar, né? Tem vários vídeos aí eu vi no YouTube de anjinho. Mas cada um tem um jeito de ensinar, trabalhar. Então, não é crédito a mim. É crédito ao artesã. Eu só tô reproduzindo aqui pra minhas seguidoras que pediram muito no grupo do Face e do WhatsApp. Quem quiser participar, aqui tá a descrição aqui do meu Face, do meu Instagram. Ó, pulo duas, pulo onze, né? Dez, né? Como eu coloquei treze, deixo duas aqui e entro nessa daqui, ó. Ali tem dez, aqui tem duas, aqui tem uma. Então, pulo duas e entro nessa daqui, ó. Só pra fechar meu círculo. Aqui, ó. Fechei o círculo. Agora eu volto com a agulha dentro dessas duas aqui. Dentro do círculo dessas duas aqui. Puxo. Sempre apertando bem, ó. Toma puxadinha. E eu entrei desse sentido de cá pra cá nessa pérola marrom. Agora eu entro ao contrário. Com agulha. Com muito cuidado, tá? Sem pôr muita força pra não quebrar, né? A cabecinha aqui, a pérola. Ainda mais, agora já tá tudo pronto, né? Ó. Ajeita com o dedo a aura. A aura é do anjinho. E vou caminhar, né? Com o meu fio aqui entre as pérolas. Vou dar um nozinho. E escondo o nó aqui, ó. Dentro de alguma pérola, ó. Vou dar um nó aqui. Ó, aperto. E vou caminhar com o meu fio entre as pérolas aqui. Só pra esconder o nó. Aí, quem quiser pôr um acessinho de chaveiro. Não sei, quiser fazer um chaveirinho. Coloquem, né? O acesso de chaveiro em algum ponto aqui. Da cabecinha ou da asa. Ou do corpo mesmo. Ou também, se for como eu vou fazer aqui pra lembrancinha. Do batizado do meu neto, né? Vou colocar só uma fitinha aqui. Que é aquele cartãozinho, assim. Obrigado pela presença, né? É o nome do netinho. Ou da filha. Ou do filho, né? E tá aqui, ó, meu anjinho. Ó, que lindinho. Ficou o nosso anjinho, né? Ó, a áurea fica assim, meia caidinha mesmo. Ó. Então, é crédito artesã. Espero que vocês tenham aprendido. Gostado, né? Então, aqui ficou esse triângulo, né? Que vocês moldam de sete. E aqui um vazio. Aqui esses dois que eu fiz os bracinhos. Aqui um vazio, tá? Pra vocês se direcionarem melhor aí. Então, é essa a videoaula, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostar aí, deixa um joinha nos meus vídeos. Compartilhem. Comentem, né? E se inscrevam aí no meu canal, tá bom? Então, um beijo a todas. Fiquem com Deus. Até a próxima videoaula.